Sou o caminho de ser o Jesus Neste caminho vamos nós andar Ele é na fé pois ela nos conduz Na esperança de no céu orar Com a verdade de seu Salvador Essa verdade é o cosmos firmar Ela nos leva ao reino de amor Onde os fiéis em breve irão entrar Eu sou a vida de seu Redentor Essa vida ressurva tão mal Vida perfeita Vida de amor 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 Só nele alcançaremos Vida de amor Vida de amor Vida de amor Vida de amor